Hahahaha 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 Vamos tirar nossa porta pro céu Fica mais, já vai, já vai Já baixei Já baixei Fica tudo bom Já baixei menina O caroto do futuro Hahahaha Oe o gol Olha o gol Olha o gol Hahahaha Elek 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 delaet todos É goleiro Desculpa aí, desculpa aí. Oi, oi. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Amém. 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 Põe as mãos pro alto, põe as mãos no chão, dá uma rodadinha, porque Jesus é muito bom.